Oi meus amores! No vídeo de hoje eu vim trazer 5 formas de usar essa máscara aqui de manga da Scala que é de manga e de castanha do Pará Eu já fiz uma resenha aqui no canal deste produto, tá gente? E expliquei um pouquinho sobre a etapa de hidratação eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo, tá? Pra quem quiser assistir Bom, este produtinho aqui é 2 em 1, gente É indicado como creme de tratamento e creme de pentear Além disso, aqui atrás diz que ele é um creme de tratamento condicionador ou seja, também serve para selar as costículas do cabelo E também disse que ele é um creme liberado ou seja, ele é sem parabéns, petrolato, silicone e óleo mineral Também é liberado para coaxe e é 100% vegano ou seja, não tem nenhuma origem animal aqui neste produto Então vamos lá, gente Eu preparei aqui 5 cenas, tá? Pra me ajudar a explicar a vocês as 5 formas de usar este produto E a primeira forma é o pré-pull O pré-pull é feito com creme de tratamento ou creme de pentear ou óleo 100% natural E o pré-pull, gente, é feito para proteger o nosso cabelo antes de lavar com o shampoo, tá? Lembrando, gente, que essas 5 formas eu, Suzana, não uso no mesmo dia, tá, gente? Não faço as 5 formas no mesmo dia Eu acho que não seja indicado porque tá usando demais um só produto, entendeu? Eu faço, sim, em dias alternados A segunda forma é o coaxe O coaxe nada mais é que substituir o shampoo, né? Pelo creme que seja liberado Como eu disse Que seja sem parabenos Sem petrolato, silicone e óleo mineral Geralmente quem usa essa técnica coaxe é as pessoas que usam as técnicas low-pull e no-pull A terceira forma, gente é indicado pelo fabricante, né? Que é como um creme de tratamento de hidratação Então é aplicado mesmo para tratar o nosso cabelo, né? A quarta forma é usar com condicionador para selar as cutículas Como eu disse aqui atrás, tem dizendo que ele é o creme de tratamento condicionante Ou seja, ele ajuda também a selar as cutículas e faz o papel do condicionador, né, gente? E a quinta forma é o creme de pentear como também já é indicado pelo fabricante, né? Eu super indico, gente usar esse creme aqui como creme de pentear porque ele hidrata muito o cabelo deixa o cabelo muito macio reduz o frizz do cabelo, gente que pra mim, assim eu amo o frizz mas o frizz que eu tô dizendo é aquele frizz ruim que parece que o cabelo tá todo esbagaçado, sabe? Então ele evita que o frizz fique daquele jeito e como eu disse no começo do vídeo, gente eu não indico não é indicado pra que use essas cinco formas em um só dia, tá, gente? tipo, fazer a sua rotina só com esse produto eu não acho indicado eu não uso meu cabelo e eu não indico pra vocês que usem desse jeito aí vocês que vão dizer se vocês querem usar ou não mas eu não indico então é isso, meus amores espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo porque esse creme aqui de tratamento é um potão, né, gente? de um quilo então muitas vezes é... demora muito de ser usado e a gente às vezes compra tanto produto em casa é... sendo que a gente pode usar um desse daqui de um quilo que é baratinho de diversas formas, né? então vamos economizar o nosso dinheiro comprando um baratinho que seja bom que é esse daqui que eu super indico que é o de manga e castanha do pará da escala então é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostou clica aí no gostei, gente deixa o seu joinha que é muito importante desse jeito o YouTube vai enviar esse vídeo, né? a gente vai perceber que esse vídeo é relevante e vai enviar para outras pessoas e assim as outras pessoas vão assistir e vão ver essas cinco formas de usar esse produto, né? essas cinco formas também não é só deste produto aqui este produto daqui é um que eu gosto tá? é o que eu tenho aqui em casa e o que eu testei e fez muito bem é o meu cabelo mas pode ser usado também com qualquer produto desse daqui de um quilo da escala que seja liberado e que seja dois em um se inscreve aqui no canal e clica também em assinar as notificações clica nesse sininho aqui que está do lado porque desse jeito você não vai perder mais vídeos aqui no canal e toda vez que eu lançar vídeo aqui no canal o youtube vai mandar uma notificação para o seu celular ou para o seu computador deixa aqui nos comentários qual produto você quer que eu teste aqui no canal que eu testo e trago uma resenha para vocês me segue lá no instagram que é Suzana Brasileiro eu vou deixar passando aqui na tela e também na descrição do vídeo então toda vez que eu posto o vídeo aqui no canal eu também aviso logo lá no instagram e também enquanto eu estou filmando eu mostro lá um pouquinho no instagram para vocês ficarem sabendo do que eu estou aprontando então é isso meus amores beijo e até o próximo vídeo tchau tchau